Bom, vou tentar fazer um vídeo um pouco diferente aqui, porque de vez em quando o pessoal me pergunta qual a documentação que acompanhava o carro, quando zero quilômetro, o que vinha, o que não vinha então aqui eu estou com um manual impecável, tudo que veio está dentro dessa pastinha e tem tudo que acompanhou a documentação original do carro então o que vinha com o C4 Palos no caso, é o manual da Michelin, que mostrava os pneus da Michelin na medida 215, 55, 16, no caso saia de fábrica com pilote Primance e depois também tinha como opção, só com um pneu um pouco mais caro, o Primance HP aí aqui tem o manual dos pneus da Michelin, documentação, cupom fiscal e tal aí aqui tem o manual, manual nesse padrão aqui, manual com edição de, acho que 2007, sei porque é um dos primeiros que saiu depois eu olho aqui, manual, manual do condutor né, com dica de condução, lei de trânsito, placa meio como se fosse um livrinho de alta escola, aqui a manutenção, que aí a concessionária coloca todos os carimbos de revisão né e esse carro aqui fez 90% das revisões na concessionária, na vida até agora né, então bastante aqui, bastante revisão o carro tá com 200 km, bastante revisão aí aqui a rede de concessionárias, com telefone, que alguns já até nem existem mais né com telefone, fax, endereço, tudo aí, no Brasil todo aqui o sistema de áudio rádio, configuração, disqueteira aqui até hoje eu não vi nenhum com essa disqueteira aí principalmente aqui no apoio de braço né, muito raro mesmo, nunca vi nenhum no Brasil com isso aí aqui as funções todas do rádio tudo que tem aí no rádio aqui a Citroën Assistência, que é o serviço da Citroën né, meio que um seguro seguro básico aí da Citroën aqui documentação também, nota fiscal, pagamento de revisão aqui o code original né, pra pedir, acredito que chave nunca, nunca me aprofundei nesse, nesse, nesse cartão aqui quem souber aí do que se trata, é, exatamente eu acho que alguma coisa relacionada à chave mesmo, pra quando pede a chave, alguma coisa você entrega isso aqui, eles te dão uma chave, você paga pela chave nova no caso né então, basicamente é isso que tem aqui esse carro aqui tem uma nota fiscal é, com C4 2008 né, exclusivo, compactec, banco elétrico, é, tudo que é possível e a nota fiscal dele é de 83 mil reais então, um carro que foi bem caro na época né, e que hoje em dia já não vale, não vale quase nada que foi uma desvalorização absurda pra um carro, um carro desse nível então, basicamente é isso, isso que acompanha o manual do C4 esse, esse aqui tem todas as, as documentações, todos os livretos que, que acompanham originalmente o carro quando sai da concessionária zero quilômetro é isso aí, vale um vídeo diferente aí pra quem precisa saber o que que tem e o que que não tem dentro do manual falou